Música Esse ano foi o ano mais importante da minha vida. Posso dizer assim, foi um sonho que eu realizei, conquistando essa vaga para as Olimpíadas, conseguindo uma medalha no Mundial, que era o meu objetivo. Então o ano foi muito positivo para mim, graças a Deus. Estar aqui nessa festa, na verdade, significa que seu ano foi muito bom. Então é muito gratificante. Esse reconhecimento aqui é motivante, na verdade. Bom, a emoção é muito grande, principalmente estar fechando o ano com chave de ouro, sendo reconhecido como o melhor atleta masculino do meu país. Para mim não tem preço, né? É um peito muito grande. Eu entendo bem o momento que eu vi dentro da quadra, tudo que eu aprendi, eu acho que para mim esse prêmio especial faz muito sentido, porque o esporte, para o brasileiro, ele precisa ser além do resultado. A gente fica muito marcado ainda em ter que ganhar, em ganhar. O esporte serve quando ganha. É muito pouco. O esporte serve para a vida. O esporte é educação. Eu vejo aqui, as nossas forças armadas do Brasil aqui. É lindo isso. É educação, é disciplina. O esporte é muito. Bom, eu estou muito feliz de ter conquistado esse prêmio. É a concretização de um ano, é a coroação do ano que eu tive. E eu acho que o mais importante hoje é poder agradecer a todo mundo que fez parte desse título. Eu estou lá representando não só a Ana, a Marcela, eu acho que todos os meus patrocinadores. É um ministério que eu tenho, a Bolsa Atleta, através do incentivo, da lei de incentivo também. Então é poder mostrar a todo mundo o que a gente está fazendo, o nosso trabalho que vem dando certo. Então eu estou muito feliz hoje de ter conquistado mais esse título. Legenda Adriana Zanotto